Música Motumbashe, salve a forças dos nossos ancestrais! Aqui quem vos fala é Marcius Malik, sacerdote de Quimbanda. Bom, vamos dar continuidade a essa série de vídeos falando sobre o culto de Quimbanda. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Exu ser um ser maléfico dentro da Quimbanda. Dentro do nosso culto de Quimbanda, dentro da nossa tradição de Quimbanda, Exu não é um ser maléfico, ele é um ser dúbio. Mas por que, sacerdote, que Exu é um ser dúbio? Exu é um ser dúbio por causa do próprio ser humano, porque o ser humano sim é um ser maléfico. Então, por causa disso, Exu é um ser dúbio. Como eu expliquei no vídeo anterior, Exu não é moral, Exu não é imoral, Exu sim é amoral. Ele é amoral e é um ser dúbio. Ele é bom e ele é mal. Por que? Por causa do próprio ser humano. Porque o ser humano sim é um ser maléfico. O ser humano sim pratica a maldade. Então, entendemos que o culto de Quimbanda e nem Exu é maléfico. O culto de Quimbanda não é somente negativo, como muitas pessoas têm essa ideia errónea, achando que quem está dentro do culto de Quimbanda, que o Quimbandeiro, ele pratica somente coisas negativas. Mas está totalmente errado, porque dentro do culto de Quimbanda existe sim o equilíbrio. Existe sim o polo positivo e o polo negativo. Existe sim o equilíbrio. Exu traz, não só Exu, mas toda a igreja que se manifesta dentro do culto de Quimbanda, traz sim o equilíbrio para o iniciado. E Exu é um ser dúbio por causa do próprio ser humano. Espero ter esclarecido sobre esse assunto. Um forte abraço a todos e salve a forças dos nossos ancestrais. Laruexu, Exu Mojubá.